Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não, atrás o mundo, Jesus a frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás o mundo, Jesus a frente, atrás não volto, não volto não. E para Jesus, uma linda salva de palmas. Meus amigos, estamos aqui na presença do nosso Deus, daquele que prometeu e garantiu que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esta é a fé que nós devemos ter quando estamos com alguma crise, algum problema, passando por alguma necessidade, e decidimos, vou buscar a Deus para ser liberto. Não um Deus vago, um Deus da religião, que talvez abençoe, mas o Deus da Bíblia, que diz, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento com a destra da minha justiça. E nós estamos esses dias estudando Isaías, capítulo de número 33, que eu quero dar uma pincelada no que nós vimos em dois cultos aqui, que mexeu bastante com o meu coração. Acordei pelas três da manhã, orando a Deus e falando exatamente essa palavra bonita. Olha que palavra linda, ela está aqui no versículo de número 5. O Senhor é exaustado, o Senhor é levantado, o Senhor é glorificado, o Senhor é vitorioso, e é por Ele mesmo que Ele o é. Pois habita nas alturas, um lugar inacessível para a tentação, o homem só consegue chegar onde Deus está, se ele ouvir a palavra e crer, aí vem a fé, e a fé faz a conexão com Deus. E é simples de acontecer, mas Ele pode ser uma pessoa muito culta, erudita, uma pessoa muito poeta, filosófica, e começar a falar palavras lindas, isso não tem valor algum. Mas quando Ele ouve a palavra de Deus, pode ser o doutor ou analfabeto, o rico ou pobre, e Ele entende, Ele crê naquilo que é falado, nesse momento Ele entra em contato com o Senhor Deus e Deus abençoa. Então diz aqui, olha o que diz aqui em seguida, encheu a Sião de retidão e de justiça. Isso é que eu acordei falando, Deus que coisa linda. Eu sou Sião, você é Sião, porque Sião simboliza a igreja daquele dia de Isaías, do Velho Testamento, e do nosso dia do Novo Testamento. Então essas duas alianças são muito importantes, a velha e a nova. A nova é a velha explicada, revelada nos seus pormenores. E Ele diz que a igreja Sião, ela está cheia de retidão. Meu irmãozinho, se você não se sente uma pessoa apropriada para chegar diante de Deus, por que você errou? Por que você fez coisas que não devia fazer? Como você aceitou Jesus? Você foi feito a igreja do Senhor, foi feita a Sião Celestial. Você é parte do povo salvo, então você está cheio de retidão, de santificação, de justificação, de unção de Deus para lhe capacitar a vencer. O inimigo conseguiu passar a perna em você, houve um deslizezinho, e Ele agora amplifica aquele deslize de uma maneira muito grande, para você sentir a pessoa mais infeliz, a mais miserável, que não tem condições nenhuma. Tudo isso aí é mentira do inimigo. Você é Sião, cheio de retidão. Eu acordei falando, meu Deus, que coisa linda. Eu não tenho que me desesperar, eu já sou cheio de retidão. Onde eu precisar, Senhor, eu vou fazer uso daquilo que eu já sou cheio agora. Eu vou mandar esse irmão embora, eu vou crer no Senhor, eu vou vencer, eu vou tomar posse da bênção, e você será essa pessoa para sempre. Amigo, não aceite outra palavra, porque está bem claro aqui, olha, eu, o Senhor é exaustado, Isaías falando, Ele mesmo se exalta, Ele mesmo se glorifica, se exalta, vence, se torna vencedor, porque Ele está, Ele habita nas alturas, inacessíveis a qualquer sentimento pecaminoso, humano, a qualquer coisa de derrota. Ele é esse ser lindo, mas Ele fez pela igreja o que? Encheu a Sião de retidão. Você deve confessar, eu sou a igreja, eu sou Sião de Deus, e sou cheio de retidão e de justiça. Duas coisas importantes, você está cheio de purificação de Deus, é só confessar o pecado que Ele o perdoa, que Ele o transforma, que Ele o santifica, e ao mesmo tempo você está cheio de justiça, capacidade de usar o nome de Jesus, de usar a revelação da palavra de Deus, em seu proveito, para você mesmo, da sua família, e de qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, que Deus lhe tocar para abençoar, em nome do Senhor Jesus. De vez em quando eu lembro de alguém que ajudou a obra há muito tempo, que esteve conosco há pouco tempo, e eu digo, onde está essa pessoa agora, Deus? Deus abençoa essa pessoa, eu quebro o poder maligno sobre ela, e tenho certeza que Deus está operando naquele momento. Passe a ser essa pessoa, meu irmão. Quantas vezes eu estou dirigindo uma estrada, eu vejo alguém lá trocando um pneu, e já tem tanta história que houve um atropelamento, houve um acidente, ele fala, Deus proteja essa pessoa. Não custa fazer uma coisa como essa, vejo o necessitado, abre a porta para ele. Às vezes vem aquele coitadinho, pediu uma coisa no farol, no sinal, na faroleira, em cada lugar do Brasil fala o nome. No Rio é sinal, aqui é farol, no Rio é faroleira, sei lá o quê. Eu tenho outros nomes também, mais técnicos aí. E aí a pessoa diz, ah, esse infeliz. Não, é infeliz, coitadinho, está debaixo de uma infelicidade, mas merece o nosso apoio. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E quando for dar uma ajuda, dê essa ajuda em nome de Jesus. Porque tudo quanto façais, fazeio em nome do Senhor Jesus. Nós temos um poder, nós estamos cheios de justiça. Para quê? Para executar a justiça de Deus, para fazer valer os nossos direitos, e ajudar quem necessita. Amém? O que nós temos que fazer? Soltar o cabo da nau. Vamos cantar, vamos ficar de fé, que eu estou hoje agitado em nome de Cristo. A fé está fervendo, e está desde cedo. Eu tomei japonês, mas daqui a pouquinho vai sair isso aqui. Volta o capixaba aí. Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. Por que convidar sobre as ondas do mar? Quando Cristo o caminho abrir? Quando força tu és, outras ondas lutar, seu amor a te quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos das mãos, e navega com fé em Jesus. E então verás que bonanças me faz, pois com eles seguros terás. Oh, o pé das pente assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre esteve. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão fez de pó te sustentos. Só por cabo da nau Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás Que morgança se faz Pois com Ele seguro será Onde estou recortado Maravilha sem par No deserto ao povo partiu E o mesmo poder Ele sempre terá Pois não muda e não falhará Só por cabo da nau Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás Que morgança se faz Pois com Ele seguro será Quando pedes mais fé Ele ouve ao grê Mesmo sempre em tripulação Quando a mão de poder O teu é que irá Sobre as ondas poderá saltar Solta o cabo da nau Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás Que morgança se faz Pois com Ele seguro será Pois com Ele seguro será Solta o cabo da nau Toma os remos nas mãos E navega com fé em Jesus E então verás Que morgança se faz Pois com Ele seguro será E para Jesus Uma linda salva de palmas Podem sentar pessoal Só tem coisa boa com Jesus Veja como é que está o trabalho bonito Nosso lá em Miami No meio dos hispanos Pessoas de toda a América Latina E está bonito Porque eles vão para lá Para fazer o pezinho de meia Volto para a terra deles E volto com a notícia Que encontraram Jesus E foram abençoados Roda essa reunião para mim Por favor Mais um dia de congresso Em Miami O missionário faz uma série de reuniões E cada uma com um ensinamento diferente No segundo dia Aprendemos sobre os efeitos Da chuva de Deus em terra fértil Que é o nosso coração Então a chuva cai para dar revelações Para nós recebermos bênçãos E outras vezes para pararmos de pecar Porque esse pecado vai destruir a nossa vida Deus sabe de todas as coisas E quer abençoar os seus filhos Tudo o que determinamos em nome de Jesus Tem significado no mundo espiritual O mal não resiste E os enfermos são curados Eu tinha uma dor nas minhas costas Pois tenho hérnia de disco E nos braços artrite Agora me sinto liberta Glória a Deus Que lindo, irmãos A senhora, irmã Eu não podia me ajoelhar Não podia E a noite doía muito E agora pode fazer tudo Está melhor? Sim Sim, glória a Deus Não, eu não podia me mexer Foi operada do joelho Sim Há quanto tempo? Já faz uns sete meses Sete meses E agora está livre? Sim, fiz essa operação Mas ficou a dor Então essa dor que tinha Já saiu Saiu a dor? Saiu Uma dor muito forte Forte no meu corpo Na minha coluna Me saiu agora? Uma moleza nos joelhos Que quase eu não podia ficar de pé E agora? E agora? Agora sinto que estou mais fortalecida Glória a Deus Que lindo Este senhor ergue os braços Compartilhando com o pastor Messias O que Jesus fez Meu braço Há muito tempo não conseguia mexer Pois doía muito Faz quase um mês que eu tinha essa dor E... Não podia levantar? Ou como era? Sim, quase não podia trabalhar Era uma dor permanente aqui Por esta parte do braço Até que altura podia levantar? Mais ou menos Até aqui Para trocar de roupa Era muito complicado Para tirar a camisa Era muito complicado E agora eu posso levantar Então vamos ver de novo Levante Glória a Deus Vamos aplaudir a Jesus Deus restituiu a saúde daquela igreja E o povo se alegra Ao ver de perto As maravilhas que só ele pode fazer É lindo, não é pessoal? Por todo lado Só se vê coisa boa com Deus Eu mostrei aqui nos programas anteriores Uma novidade que o povo de Deus Quem já viu Deve estar alegre Olha, acho que está faltando isso Deus deu para nós O que é missionário? Você vai vir agora e vai se alegrar E se não se alegrar É porque você é duro mesmo, não é quieto Mas Deus vai alegrar o seu coração Roda para mim, por favor A Igreja da Graça está lançando o aplicativo do Show da Fé Entre na App Store ou na Play Store e baixe gratuitamente Com ele você tem acesso a vários conteúdos do Missionário Soares Agenda Sempre atualizada com as novas campanhas do missionário e dos pastores Palavra do Missionário Acesse todas as mensagens diárias e navegue entre os dias, meses e anos Doações Defina o valor a ser doado e informe quem você está patrocinando Uma novidade Com apenas um clique, você pode repetir a mesma doação nos meses seguintes Tudo isso no ambiente seguro da Cielo Show da Fé Nesta opção, você tem acesso a uma biblioteca com centenas de programas Show da Fé Inclusive o do dia Que está disponível na internet antes mesmo de ir para a TV Missionário responde Uma série de breves e edificantes vídeos do missionário Que esclarecem as principais dúvidas do povo de Deus Testemunhos Nesta sessão, diversas pessoas no Brasil e no mundo Compartilham as bênçãos alcançadas pelo Ministério do Missionário R.R. Soares Pedido de oração Insira o nome, o pedido e pronto A equipe de fé do missionário receberá sua solicitação E você estará incluído em nossas orações Versículo do dia Curso Fé Aqui você realiza o curso Fé Lição a Lição E responde ao questionário de avaliação diretamente no aplicativo E ainda tem mais Baixe os áudios e ouça a lição do missionário e todo o conteúdo do curso Graça Kids Perfeito para quem quer entreter a criançada com os desenhos do Midinho e da Turminha da Graça Igrejas Encontre a Igreja da Graça mais próxima buscando por estado, cidade ou bairro Ao vivo Sempre que o missionário estiver em uma campanha ao vivo O usuário poderá acompanhar em vídeo, direto do aplicativo Quem somos? Aqui, uma breve história da Igreja da Graça e do missionário Soares É simples e descomplicado navegar pelo aplicativo do Show da Fé Baixe, divulgue, compartilhe E você pergunta, e quanto custa para baixar? 0800, nada E para usar 0800 Onde você estiver, no mundo, qualquer lugar do planeta Você tem internet, você baixa na hora É de graça Vai ser muito lindo E já está disponível Já pode abaixar, sair daqui hoje, já abaixar Já assistindo E evangelizando Esse testemunho vai ser muito bonito Vamos selecionar os mais lindos Aquele do menino do pezinho Aquilo ali, tem gente que tem chorado a minha presença Gente grande É que não é de Jesus Ele diz, pastor, isso é emocionante Porque uma dor pode ser uma coisa da cabeça Mas um pé que nasceu torto, torcido e faz assim Isso não existe, não há criancinha Pois é, mas com Jesus existe Nós temos do Arthur, do Espírito Santo Tem do Arthur também, de Curitiba, também com dois meses A mãe chega na igreja, tem uns três anos Aí eu ponho lá o vídeo lá Ela começou a chorar Mas Jesus, o meu Arthur também tem o pezinho Quando termina a oração, o pezinho estava acertado Está com três aninhos, perfeito Aí uma lá em Moscou Ela assiste os dois Mas a minha filhinha está com a perna torta Jesus, vai ver, a perninha está certa É muito lindo, pessoal Olha, o trabalho está sendo bonito Nós estamos vivendo o melhor dia O melhor tempo da igreja cristã E temos que aproveitar A gente está evangelizando 191 nações E esse aplicativo já vamos colocar agora Nas 23 línguas Queremos todo mundo Aquela nação é proibida No cantinho da casa dele Lá ele põe tudo ali Assiste, serve a Deus tranquilamente Aí proibir coisa nenhuma O homem é livre a fazer o que quiser E demônio não pode proibir você de adorar a Deus Vamos ver como é que é uma das missões Roda, por favor Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos E eu vos aliviarei As tuas palavras, Senhor São como lâmpada para nossos pés E luz para os nossos caminhos Missionário Meu nome é Maria de Rosário Rojas E dou graças a Deus principalmente Por me ajudar a sair do estresse e da depressão que eu tinha Porque eu estava muito mal E eu chegava no meu serviço sem ânimo nenhum para trabalhar Eu não conseguia trabalhar O Senhor me enviou uma oração Eu a fiz com fé E senti um alívio muito grande em meu coração Eu me senti muito bem e feliz E agora eu posso ir trabalhar Eu chego na minha casa com alegria Obrigada a todos os que oraram por mim Que Deus cuide e proteja o Senhor Para que continue aí onde o Senhor está Nos abençoando Obrigada O poder de Deus está operando em todo o mundo Aonde pregamos o nome de Jesus Os povos creem E a graça de Deus é manifesta Isso vale também para os povos não alcançados Graça e paz, missionários Soares Eu e minha irmã somos do Oriente Médio E encontramos sua página no Facebook Minha irmã aceitou a Jesus logo no início Mas eu não Pois eu era professora de islamismo em uma escola do governo Mas um dia passei por uma cirurgia que quase me levou à morte Minha irmã orava em nome de Jesus E sei que fui salva por um milagre Após esse toque de Jesus em minha vida Decidi começar a ler a Bíblia dos crentes E recentemente aceitei a Jesus e tudo está nas mãos dele agora Missionário, ore por mim Para que eu continue a fazer as escolhas certas Te agradeço de coração Estamos em quase todo o mundo E queremos mais Temos sede de ganhar almas Eu vejo o chamado patrocinador Um modo de eu transmitir a palavra de Deus Para outras pessoas que precisam O missionário, um homem muito usado por Deus Ele vai lá em outros países Vai para outras regiões Para ele não ter feriado Não ter folga Eu não posso ir nesse lugar Mas tem alguém que é muito usado por Deus Que é o missionário Que através do patrocinador Ele vai lá Há 41 anos Deus colocou no coração do missionário A direção de levantar patrocinadores Agradecemos a você Que ajuda a semear o Evangelho E permanece fiel O Altíssimo sempre nos honrou E assim permanecerá até o último dia Olha, pode aplaudir a Jesus Deixa eu falar uma coisa com você Eu preciso que os patrocinadores Que não ajudaram esse mês ainda Vão, que compareçam ao banco Nas próximas horas Deposite-me Que nessa sexta Eu tenho que pagar a banca E vou pagar Em nome de Jesus Não pode negar que nós temos uma crise no país As coisas tem melhorado Tem mais paz Mas ainda está faltando o cacau Ainda no bolso da fé do pessoal Mas vai chegar lá Em nome de Cristo E você podendo ajudar Ajude Que nós vamos Faz um esforço Não deixa o demônio enganar você não Porque não vamos pagar Em nome do Senhor Jesus Eu estou confiante Que estamos agradando a Deus Como eu disse De madrugada a oração foi boa E teve uma hora que Eu estava com saudade de chorar Como eu chorei na presença de Deus Faz um bem tremendo Quando você estiver na sua intimidade Seu quarto A porta fechada Você sozinho com Deus Abre o coração E deixa Deus me visitar Essas lágrimas Ajudam Quando eu terminei Eu me lembrei Que Deus mandou Isaías voltar E falar com Ezequias o rei Eu vi as tuas lágrimas Eu vi a tua oração E vi as tuas lágrimas E vou te sarar Então Deus vai dar Uma benção maior Para nós ainda Vai curar essa nação Que precisa Esse mundo Que está desesperadamente Aflito Tomado pela corrupção Pelo pecado Mas Deus está salvando Viu a professora Lá da outra religião Pegou a bíblia dos crentes Lá e foi ler E hoje está servindo a Jesus Uma vida Vale mais que o ouro Do mundo todo Você não sabe O que nós estamos fazendo Em que banco eu devo ir? Por favor Vá no Bradesco Que a conta Bateu ali Já cai na nossa conta Dirija-se ao caixa E diga para ele Quero fazer esse depósito Para a agência 3378-2 Na conta 29315-6 29315-6 Só isso aí Ao bastante Em nome do Senhor Jesus Se você Dá no interior Não deu para entender Telefona para nós E pede a conta Que a gente vai dar para você Eu preciso Estou falando sério Diante do Senhor Deus Se eu estou usando de artifício aqui Subterfúgio Eu vou perder unção Estou falando Verdade verdadeira Então ligue para o Rio Zero prestadora 21 21 4 1 35 10 Ou São Paulo Zero prestadora 11 33 3 1 8 1 90 22 3 1 8 1 92 A conta É o 33 Eu falei A conta do Bradesco A agência É o número 33 78 Traço 2 E a conta é 29 315 Traço Meia dúzia Você não sai daqui hoje Se você não tem Sem pegar esse papel Que é a oração do patrocinador Que é gratuito E aqui tem a conta do Bradesco Para você ir lá na agência 33 Qualquer agência Chegando Como se fosse a 33 Fala para o Caixa Quer fazer esse depósito Para a agência 33 78 Traço 2 Na conta 29 315 Traço Meia dúzia 29 315 Traço Meia dúzia Só isso é o bastante Vamos ver a oração do Ezequias No Isaías 38 Aqui Está escrito Quando Isaías Disse para ele Que ele iria morrer Ele não aceitou E Isaías Disse por Deus Está escrito assim Naqueles dias Ezequias Adoeceu De uma Enfermidade Mortal E veio a ele Isaías Filho de Amoz O profeta E lhe disse Assim diz o Senhor Põe horda a tua casa Porque morrerás E não viverás O Isaías Nessa altura da vida Estava velhinho Ele começou cedo No final dos anos De Uzias Depois Teve o Jotão Depois Teve o Acaso O perverso O mal Morreu Veio o Ezequias Ele profetizou Durante quatro anos E foi contemporâneo De Ozeias Os dois Profetizavam ali No reino de Judá Ozeias profetizava mais Para o reino do norte Mas era do reino de Judá Mas foram muito iluminados Por Deus Então ele deu o recado O Ezequias Não aceitou Sabia que era verdadeiro O que o Ezequias fez E disse Então virou Ezequias O rosto Para a parede E orou ao Senhor E disse Ah Senhor Lembra-te Peço-te De que andei Diante de ti Em verdade Com o coração Perfeito E fiz o que era reto Aos teus olhos E chorou Ezequias Muitíssimo É aquele choro Que eu falei Que lava a alma Então veio a palavra Do Senhor E saiu dizendo Vai E vol E diz a Ezequias Assim diz o Senhor O Deus de Davi Teu pai Ouvi a tua oração E vi as tuas lágrimas Eis que acrescentarei Aos teus dias Quinze anos Eu quero dar essa palavra Para você Deus tem ouvido As suas orações Tem Lá em Hebreus Diz Deus 6.10 Que ele não é injusto não Deus não é injusto Ele tem visto As suas orações Ouvido as suas orações E visto as suas lágrimas Que ele chora Às vezes Que não sai por aqui A lágrima sai Só para o coração Você dentro de si Se revolta Porque eu não consigo Porque outros Podem ser felizes E eu não A Ana orou Dessa maneira O sacerdote ali Pensou que ela Estava bêbada Não sacerdote Sou mulher de Deus Isso é a minha luta Interior Aqui que está Me fazendo agir assim Porque eu não Deus te fez Mulher Para gerar Deus te fez Um ser humano Para amá-lo E para viver bem Não há ninguém Melhor do que você Nem pior Nós todos somos iguais Cada um Com a sua dor Sua especialidade Que Deus deu Sua capacidade O que está faltando? Esse encontro com Deus A sentença estava Não que Deus tinha decretado Porque a fé de Ezequiel Estava pequena O problema é maior Se o problema é maior Essa fé não resolve Ela tem que crescer Para poder ser maior Do que o problema E cresceu Deus viu a oração dele Ouviu a oração Viu as lágrimas E decretou Vou te curar E curou Ainda acrescentou O custo da vida dele Mais 15 anos Que não estavam programados E o Ezequiel Então pôde Ver a glória do Senhor Se ele viu Você vai ver também Eu disse que orar Por artrite Artrose Problemas iguais Tendinite Bursite Doença autoimune Se você quer a minha oração Fica em pé Que eu vou orar agora Eu só peço Duas coisas a você Primeiro que você creia Você não precisa Prometer nada a Deus Para ser curado Não Deus da Bíblia Não é bandido não Pessoal Ele faz de graça A obra Que já foi feita Por Jesus Isso que você tem que fazer É crer agora E mandar embora E depois Contar o que Jesus fez Até no aplicativo Você vai poder colocar Eu vou mandar acrescentar Você vai poder colocar O seu testemunho Você vê na hora Missionário Todos estão me vendo Aqui agora Quero dizer Que Jesus me curou Assim Assim Assado Aí depois a gente mostra Ele deixa Para todo mundo Que quiser ver A sua história Ali A gente conta Um caso De um homem De um país Desse que é fechadíssimo Ainda vou mostrar Para vocês agora Ele era Doutor da religião E disse Eu vou brincar Com esses crentes aí Aí ligou assim Por favor Orem por mim Que eu quero ter Uma loja de cosméticos Aí uma semana depois Ele entrou de novo Quero agradecer Que eu já tenho A loja de cosméticos Mas não tinha não Ele escreveu assim Eu estava mentindo Para você Você vai me perdoar Porque hoje eu tenho Uma loja de cosméticos Fui brincar com Deus Deus me deu Meu irmão Esse é o Deus Que nós queremos Eu vou mostrar O testemunho dele Depois dele falando Eu vou ter que meter Uma taja no rosto Para não ser identificado Porque lá tem perseguição Você não sabe O que Deus está fazendo Deus lhe trouxe aqui Para ser abençoado Você está cheio De retidão E cheio de justiça Curve a cabeça E feche os olhos Diga assim Deus Estou aqui Para receber A minha benção O meu pedido É Falar baixinho Ninguém precisa ouvir Para ele agora Só você e ele Dez segundos Para você orar Agora eu oro Pai Eu entro em tua presença Para usar a autoridade Que o Senhor me deu Para abençoar Essa pessoa Que está orando agora Meu pai Como ministro Da tua palavra Eu paraliso Toda a ação Do inimigo Na vida Dessa pessoa E eu Ordeno agora O espírito Da artrose Da artrite Da artrite Rematoide Da tendinite Da bursite Da nefrite Você que Desligou Soltou Os ligamentos Desse braço Desse joelho Desse tornozelo E essa pessoa Ficou com sequela Pois eu te ordeno Agora Solta esse ligamento Solta essa vida E não só te ordeno Eu te amarro Em o nome Do Senhor Jesus Para sempre E agora Eu te ordeno Vai embora Com essa dor Com esse mal Com a sequela Saia Em nome De Jesus Pai Muito obrigado Essa pessoa Está abençoada Em o nome Do Senhor Jesus E você diz Eu creio Olha para cima Abre os seus olhos E diga Jesus Muito obrigado Quem não podia Levantar um braço Os dois Abaixa os dois Braços E diga assim Obrigado Jesus Levanta os dois Agora E faz o que você Não podia fazer Pode fazer Faz É na hora Que funciona Está aí Deus restituiu Não podia Pôr nas costas Coloca as mãos Assim nas costas Eu não podia Fazer isso Me abraçar Pelas costas Abraça-se Pelas costas Agora Faz o que você Não podia fazer Eu não podia Mexer com o joelho Mexa agora Com o pescoço Mexa Agora Com o ombro Faz tudo Você não podia Fazer Não podia Ficar num pé E brincar Com o outro Assim Pode brincar Que isso Não paga não E Deus fez Esse molejo Do tornozelo Aqui para isso O missionário Saiu o meu mal Aqui agora Quem o mal saiu Levanta a moça Em nome de Jesus E várias pessoas Eu quero dez pessoas Rapidinho para contar E você não vai negar fogo não Bem rápido Em nome de Jesus Quem foi amiga? O missionário Dez de ontem Que eu estava Fui vestir uma brusa E me deu uma dor Muito forte E eu vim pedindo para Deus Que Deus tocasse no seu coração Por se orar E agora E agora sumiu Glória a Deus Quem mais? Você foi o que? Eu tinha muita dor no braço Não podia levantar o braço Totalmente Quanto tempo? Estou curada Vários anos Três, quatro anos Glória a Deus Obrigado Jesus Você aqui na frente Quem que foi? O tornozelo Não conseguia Movimentar os pés O pé Esquerdo Estava andando Mancando E agora saiu Como é que você vê mancando? Mostra aqui para mim Aqui agora Olha Jesus Que bonito Olha o sorriso dela Como é que você vê? Mita direitinho Como é que era? Assim Agora andando mal Glória a Deus Já temos três Ainda falta sete Você aqui na frente Eu estava com muita dor no pulso Até na hora de bater palma Estava doendo Amém A quinta pessoa lá agora O senhor falou do tornozelo No meu calcanhar Acabou de sair No nome de Jesus Cristo Deu até estralo Glória a Deus Obrigado Jesus Ainda faltam cinco ainda Lá seis Lá atrás Dor no tornozelo Passou Graças a Deus Amém Glória a Deus Quem mais pessoal O demônio está querendo segurar você Que quer voltar com tudo Não vai voltar não Está amarrado E aquele dedinho aqui Da mão direita Que estava doído Parece que estava quebrado Aqui Destroncado Sei lá O que foi lá? Foi o joelho também Que há muitos dias Que está me perturbando Mas graças a Deus Estou livre Glória a Deus Então já temos sete já A oitava ali Saiu a dor na perna Amém Amigo A nona pessoa Você O meu é Bursite Eu sou com os braços Que não posso levantar E agora? Agora já está levantando Até aqui Assim Então vai crendo Daqui a pouquinho Você faz isso Tá bom? Mas faz mesmo Fica crendo O que você sentir Você faz E você amiga? Era esse dedinho Missionário Eu não podia vir A fazer esse movimento Que sentia dor E agora? Glória a Deus Está livre E ali O que foi? Dor no peito Dor no peito Tem mais alguém aí pessoal? Em nome de Jesus? Então agora Todo mundo que saiu Qualquer dor agora Qualquer mal Levanta a mão Assim Diga Obrigado Jesus Faz assim Pode sentar E vamos à novela Da vida real Por favor Em 2016 Eu fui convidada Para ir Para a igreja E Eu estava vivendo Uma vida muito Tumutuada Teve dia Irmã De eu não ter Nem a comida Para me deixar Para os meus meninos E nem levar marmita Eu estava andando Mais de duas horas De relógio Caminhando Para ir para o meu trabalho Porque eu não tinha Um centavo Para mim trabalhar Às vezes sem querer Falava Mãe Não tem nada Diferente assim Não tem nada Dialogueira está vazia Quando é que a gente Vai fazer compra? Então a gente via Que ela ficava Cabeas baixas Mesmo trabalhando Trabalhando direto E o dinheiro não dava Nem para me pagar A despesa E nem para mim Pagar A dívida Que eu estava devendo E aí eu comecei A ter que pegar Dinheiro emprestado Sabe? E começou aquela vida Com a adiota A gente sofre um pouco Juntos também A gente vê O desespero Que ela tinha Para pagar as dívidas Tudo acumulou Acumulou a prestação Do apartamento Acumulou o condomínio Já estava quase um ano Em dezembro Fazia um ano De condomínio Atrasada Em 2017 Enquanto eu estava Preocupada Com as dívidas Eu não estava Caminhando Quando eu descansei No Senhor Eu comecei A ver as bênçãos Do Senhor Na minha vida Eu fiz um propósito Senhor Eu fico sem fazer compra Mas a mil dias Minhas ofertas Eu nunca deixei de dar Às vezes eu até Brigava com aquela mãe A gente passando Cidade em casa E você fazendo Campanha na igreja Ela fala Não meu filho Quem tem fé Vence Eu tinha um imóvel Para vender Aí eu liguei Para a imobiliária Essa casa A minha mãe Ela ganhou De presente de casamento Foi meu avô Que construiu Lá em Minas Eu falei assim Olha Põe a venda Eles não colocaram Não colocaram E eu testifiquei No meu coração Eu vou vender Essa casa Em nome do Senhor Jesus No valor X Que estava no meu coração E Deus foi Tão grandioso Para mim Que eu ainda vendi Um pouco a mais Do que estava No meu coração Ela pagou a idiota Pagou o banco Pagou o cartão de crédito Foi quitando tudo O apartamento em si Que a gente vive hoje Estava no meio das dívidas Já está completamente quitado Não tem preocupação Com mais nada Comprei esse armário Aqui o Homer Porque nós não tínhamos Na sala Comprei o jogo de quarto Ajeitei a parede Do quarto dos meninos Coloquei papel de parede Dei uma pintada Coloquei sangue Em todos os cômodos Sem esquecer também A parte do dízimo Que até nisso Até quando Deus abençoa Ela foi fiel no dízimo dela Eu vivi o sobrenatural Do Senhor na minha vida E continuo vivendo O que a gente viu Foi um milagre Se a gente não estivesse Dia a dia Buscando Com fé Orando 100% A gente não tinha Conseguido alcançar Nada do que a gente Alcançou hoje Hoje ele fala Graças a Deus Nós temos tranquilidade Dentro de casa Tem fatura Eles escolhem Agora o que quer comer Já está conquistando As coisinhas dele também Que é mais importante Comecei a passar Por um processo seletivo Que muita gente falava Que não iria conseguir Conseguir passar Essa seleção Hoje eu sou funcionário Público federal O meu contrato Que eu trabalhava Com o Estado Ia vencer em agosto Quando foi março De 2018 O gerente geral Da empresa Que eu trabalho hoje Me ligou e falou Me dá o seu currículo Eu preciso do seu trabalho Para ontem É onde eu estou Até hoje O creche de todo Deus Tudo que a gente tem hoje É a Deus A gente deve tudo a Ele Consigo deitar E falar assim Deito Dormir tranquila Porque a minha consciência Está tranquila A minha dignidade Está de volta Aquele tempo ruim passou Eis que tudo se fez novo Nova criatura são Se louvar Seja Deus Ei Jesus A senhora é linda Pessoa simples Humilde Mas que crê pessoal Isso funciona Para quem é simples Está todo endividado E funciona Para o grande empresário Também Rapaz Eu estou perdendo tudo Eu vou perder tudo Vai não Só se você deixar Se você se unir ao Senhor Mas unir mesmo Como ela fazia Passa o fome Não vou deixar de comprar coisa Mas do Senhor Eu não nego Porque está em Mateus 6,33 Ou você obedece Ou então não tem Deus Na sua vida Buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Serão acrescentadas Busca Se Deus lhe chamou Para ser patrocinador Hoje você vai se inscrever E o contribuíce É você com Deus lá Não é comigo Comigo é a inscrição E a oração Aí você vai pegar Vão lhe dar esses dois papéis Aqui é a oração Aqui é a oração do patrocinador Você guarda E aqui você preenche Os seus dados E atrás coloca Seus pedidos de oração Orar é com a gente Pode colocar Um, dois, três, quatro Cinco, seis E coloca só os maiores Os menores Você mesmo faz a oração Jogar a bola de gudo E você joga No futebol Vamos nós Ela vai fazer o gol Para você Então em nome de Cristo Casa própria Se você não tem Por que você não tem? Você precisa morar Em um lugar seu Então coloca aqui direitinho Faz Se Deus está mandando escrever Em favor de um filho Do casamento Em favor da empresa Que quebrou Que vai quebrar Vai não Deus é maior Deus é pai Deus dirige Descansa no Senhor Salmo 40 Versículo 1 Para você E você vai vencer Porque Deus vai lhe dar Essa vitória enorme De Jesus de Nazaré Pega hoje Você já pensou Tantas vezes E não pega Até quando você vai parar De ficar Vou ou não vou Vou ou não vou Para com esse negócio Vá Que Deus vai lhe dar vitória Preencha aqui Devolva E nós vamos precisar Nessa sexta-feira Eu vou pagar Abande em nome de Jesus E as 191 nações Vão continuar recebendo Show da fé Para a glória do Senhor E agora com o aplicativo Meu irmão Que vitória E Deus nos deu uma pessoa Que entende da coisa Para fazer isso Ele soube trabalhar coisas Não posso falar Como chegamos ali Mas é aquela pessoa Que chega e diz Vim para ajudar E Deus está chamando Gente para vir Para ajudar Está chamando você Venha Em nome de Cristo E você que está em casa Escreva pelo telefone agora Ligue para nós Rio de Janeiro Zero prestadora 21 2 1 4 1 35 10 2 1 4 1 35 10 São Paulo Zero prestadora 11 3 1 8 1 90 22 3 3 1 8 1 90 22 Só esse é o bastante E vamos agora Dona Eliana Chegou ou não chegou Depois você faz uma visita A Dona Eliana E também acho que ela está triste Com mim Eu fiz três cultos Esqueci de chamar A Dona Eliana Às vezes é uma lição Que Deus está dando Para ela Não é pessoal Não no último eu chamei Dois que eu esqueci de chamar Mas ela está aqui do lado Com cantinho feminino E tem um livro novo Do Tomi Odel Tomi Odel é neto Do doutor T.L. Osmone Eu traduzi Tomi Odel Muitas vezes Eu vi cada milagre Com Tomi Odel Que eu tirava Eu ficava a boca aberta Tirava Vamos dizer assim O suspiro Tirava o meu suspiro Na hora Falei Jesus O que é isso? E Glória a Deus por isso Um dia eu falei com ele Tomi Americano Você vai sempre para a África Lugar mais pobre da África Não é o Luar Até a África é rica também A África do Sul é rica Mas tem lugar miserável também Eles falam que Rocinha é a maior favela Tem uma lá na África Em Cape Town Tem um milhão de pessoas Acho que eles estão precisando Conhecer o mundo aí Tem um no Mestre também Que você sai da cidade do Mestre Vai para as pirâmides Eu nunca vi coisa igual Eu acho que o pessoal Tem que conhecer O Brasil Tudo é maior Deus é brasileiro Deus resolve tudo A gente que viaja Vê as coisas E Deus abençoa Mas ele lá Nesse lugar pobre Não tem nem banheiro Como é que você faz? Ah tem árvore Não é missionário? E como é que você faz Para comer? O que eles comem? Eles estão vivendo Comendo Também vivo Que Deus abençoe Sair do primeiro mundo Para ir para o quarto E de cabeça Seguindo e voltar E com prazer E quando convida Está ele lá de novo Em nome de Cristo Deus te abençoe O livro dele está ali É um sucesso Para a glória de Deus Bom, vamos à primeira pergunta Agora, por favor Missionário, por que os cristãos Brigam uns com os outros? Só a sua turma A minha não briga não A minha turma de cristãos Ama uns aos outros E ama verdadeiramente Vê que lagoa Que você está mergulhando aí Que está meio perigosa Essa lagoa Segunda pergunta Missionário, quando é que uma pessoa Sabe que é o momento De mudar de ministério? Não, isso nunca Deus colocou você É no lugar certo Você tem que buscar Deus A menos que você não consultou A Deus e tomou Com a decisão errada Mas mesmo assim Igual casamento Quem mandou você casar? Agora tu lera Quer dizer Tem que ficar firme Na presença de Deus aí Vamos agora abrir o coração Por favor Missionário Missionário Estou passando por uma situação Muito delicada Não consigo progredir em nada Com isso Minha vida profissional Está estagnada Estou desempregada E sem nenhuma fonte de renda Por isso vivo na miséria Parece que estou amarrada Pois não consigo sair desse quadro Para piorar Passo por problemas De vícios em família Missionário Me ajude a ter uma direção Não posso mais viver assim Vou te falar Do que eu acabei de falar Ainda há pouco Sobre o aplicativo Que você Se tiver Se tiver telefone Você pode abaixar Se não tiver Tem que pedir alguém Para baixar E emprestar para você É o aplicativo Show da fé Quanto custa? Zero Para usar? Zero Ali você vai ter Uma parte Que chama Custo fé Quem não fez Tem que fazer Custo fé É o ABC Da fé Pessoal Para quem não sabe nada Eu não sei orar Não conheço Deus Faça o curso fé Mas faça com atenção Cada palavra Cada linha Cada parágrafo Tem que ser meditado E quando não souber Não passa para frente Depois responda A pergunta Em pouco tempo Você vai dizer Olha Minha vida mudou Estava uma miséria Tremenda Está sendo uma benção Estou falando Que eu cansei De ver isso na vida E quero ver mais ainda Pessoas que mudaram Completamente Esse curso fé Precisa ser feito Quem não fez De vez em quando O pastor Jaime Marca aqui também Para dar Mas agora O mundo todo Vai tê-lo Se eu nunca fiz uma coisa boa Acho que eu fiz Esse aplicativo bom Pessoal Porque se você Nunca quiser ajudar A igreja Não ajude Mas pelo menos A gente ajuda você Mas nós vamos ajudar Todo mundo em nome de Cristo Pode ser a pessoa Mais perversa do mundo Põe no aplicativo Show da fé lá E pega lá Curso fé e faz Se você não mudar Eu deixo pregar o evangelho Pessoal Porque é impossível Que Deus não ame você É impossível Que ele vai ter Uma pessoa No mundo Das bilhões Que já viveram E morreram Das bilhões Que estão vivas Que Deus vai dizer Eu não quero nada Com você Ele não é Satanás Ele é Deus Ele é amor Ele quer levantar você É pra você Que Jesus veio E você pode ter certeza Que ele vai abençoá-lo Vamos agora Ao momento Nossa TV Por favor Em 2016 Assim eu passei Por um período Muito Assim difícil Entendeu Na minha vida Deus usou A nossa TV Para me reerguer Foi detectado Que estava com a Aliás Em 2017 Foi detectado Que estava com a cefaleia E a nossa TV Foi assim Prescindível Para mim Para o crescimento Da minha fé Eu aprendi a determinar E tive assim A minha cura Entendeu Eu amo Entendeu O Show da Fé 1 Aqueles programas Antigos 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 E que eu nem conhecia Jesus na época Quando foram gravados Mas assim Eu vejo Eu fico fascinada Como a palavra de Deus Ela não envelhece Aquelas pregações Antigas do missionário Elas continuam Trazendo revelações Extraordinárias Todo o Brasil Tivesse nosso dever Dentro de casa Com certeza O Brasil Se cumpriria Aquilo que diz Feliz a nação Cujo Deus é o Senhor Porque é uma verdadeira Benção a nossa TV E você não sabia disso Então se você não sabia Eles vão oferecer De graça Você pega o papel E leva para a sua casa Leia Estude Aqui fala Quer a benção Na sua família Aí fala Dos nossos canais Aqui E que é o preço Mais barato Que tem a assinatura Da nossa TV 11 canais evangélicos Acabou É o universo De Deus Na sua casa E você vai ser O total São 60 canais Se você já tiver Decidido mesmo Destaca aqui Preencha Devolva Mas aí você Vai ligar para nós E se eu não quiser Joga fora Estou lhe dando É só você querer Para a glória de Deus Aí você vai telefonar Para nós Quem está em casa Pode ligar agora Para o Rio de Janeiro Zero prestadora 21 32 32 65 50 00 São Paulo Zero prestadora 11 31 81 70 27 Ou Mano usar para nós 21 9 66 66 80 78 Só isso aqui É o bastante Em nome de Jesus E vamos ligar para você E você vai ter o melhor Agora eu queria Todo mundo de pé Que eu vou orar com vocês O pastor já vai chegar Para orar também Primeiro vamos orar Para quem está em casa E eu peço Vamos dar nossa fé Para eles Depois nós vamos Nos abençoar E Deus vai abençoar Curve a cabeça E feche os olhos Pai Eu e esse meu povo Que se chama Pelo teu nome Oramos por aqueles Que estão em casa Precisando de uma ajuda De um socorro De uma benção E assim como o Senhor Curou tantas pessoas De problemas Aqui hoje Pai E agora nesse sábado Eu vou repetir a dose No domingo próximo Também Nos mesmos horários Eu quero que o Senhor Venha tocar agora Em quem está em casa E Deus Eu mando esse mal Que está nessa pessoa Embora Sai agora Em nome de Jesus Cristo E agora Pai Oração é aqui Meu irmão Vamos orar E agora Deus vai abençoar Você pode estar Com um problema Pior A coisa está feia Para o homem Não para Deus Deus vai lhe ajudar Agora Ele já encheu A igreja de retidão Encheu a igreja de justiça E ele vai estender A mão bendita dele Para tocar em você Pai É isso que nós estamos Orando agora E pedindo Queremos uma cura completa Do interior Da alma Ah meu Deus Essa alma triste Cabisbaixa Sofrida Derrotada Essa alma Deus vencida Vai tornar-se vencedor Agora E esse espírito A oração de Ezequias Entra Entra no sistema Pelo meu corpo Que tem a pressão Venha 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 Para você O Senhor Desse vencedor o olho, sai agora das córneas, demônio está colocando essa miopia, esse astigmatismo essa catarata, saia saia toda maldição toda obra do inferno vai saindo agora, essa pressão no peito, essa pressão no peito o coração que acelera, essa arritmia cardíaca, vai saindo agora, todo mal do alto da cabeça, a planta do pé não pode ficar em o nome de Jesus saia dos ossos saia dos ossos a estar triste saia, em nome de Jesus esta osteoporose vai batendo em retirada, não pode permanecer, não pode ficar das articulações, essa lesão por esforço repetitivo sai agora, dos tendões, essa pessoa não consegue mexer o pulso, ela não consegue mexer a mão, demônio que está entortando os dedos da mão dessa pessoa saia, em o nome de Jesus toda maldição, todo vírus, toda bactéria, em nome Jesus vai saindo, sai a mal, sai a doença sai a opressão, vai saindo, vai batendo em retirada, do alto da cabeça a planta do pé não pode ficar toda maldição, vai embora em o nome de Jesus levante as suas mãos agora glorifique a Deus, exalte o Senhor oh aleluia, aleluia, aleluia ele é digno de honras, ele é digno de glórias ele é digno de todos os louvores receba a sua bênção, receba a força de Deus receba essa unção que vem do alto o poder de Deus te envolve agora o poder de Deus toma conta da sua vida o poder de Deus te renova agora receba a força de Deus meu irmão, receba a força do Senhor agora receba a alegria que vem de Deus receba a alegria que vem do alto há um renovo espiritual para você há um renovo espiritual na sua vida agora glórias e glórias e glórias aleluia, aleluia, aleluia recebendo a força levanta-te, amima-te ele fortalecerá o teu coração ele renovará o seu viver agora isso, hoje é dia de maravilhas hoje é dia de uma visitação especial de um mover do Espírito no mover de Deus na sua vida com as mãos levantadas digo obrigado Senhor eu seguro a minha bênção em o nome de Jesus amém glória a Deus Jesus é bom olha, o missionário pegou testemunho mas eu continuei na oração e creio que Deus está ouvindo a nossa oração ainda amém verifique aí agora você que estava com qualquer pastor Gêmeo estava com falta de ar estava com dor no peito estava com dor de cabeça todo mundo que saiu agora você tem que dar o testemunho para a glória de Deus o seu nome deve ser simplesmente entenda bem abençoado nessa hora que você honrou o Senhor ô pastor Gêmeo aqui estava com a dor no peito realmente estava com o cansado estava com falta de ar e saiu agora de quem saiu levante a mão em nome de Jesus pega ali no meio pega lá atrás não cheio de pegar não o azul fala eu estava com mal estar no estômago querendo vomitar passou passou graças a Deus a irmã aqui o branco eu estava com falta de ar passou passou o vermelho lá atrás estou no peito e passou passou